Eu sou o Rafael, psicólogo, e sim, é possível alguém rir em um momento de tristeza. Meu pai tava com problema de saúde, agora está melhor, e eu não consegui me focar e terminar o vídeo do Zeke. Mas aí eu fiz esse vídeo curtinho pra deixar um vídeo pra vocês aí na semana. Muita gente me perguntou no Instagram se existe uma explicação psicológica para a risada do Eren em momentos traumáticos. É possível alguém sorrir em um momento não propício a essa emoção? Vamos entender. Muita gente comparou o riso do Eren com o do Joaquim Fênix no filme do Coringa. Porém, são duas situações bem distintas. O que de fato o Coringa pode ter é o transtorno da expressão emocional involuntária, também conhecido como afeto pseudobulbar, geralmente causado por algum trauma na cabeça. Então a pessoa pode ter episódios abruptos de choro ou de riso, geralmente involuntários que podem ser congruentes ou não com as emoções relacionadas. E também pode estar relacionado a diversas patologias encefálicas. No caso do Coringa, ele passa a rir numa situação onde não existe ali um contexto emocional. Ela vai acontecer em qualquer momento. Ou seja, aquela expressão manifesta é desconexa, é desproporcional ao estímulo do ambiente. Ou seja, ele vai rir em uma situação que não existe razão aparente. Só lembrando que essa condição é bastante rara e para existir um diagnóstico vai existir muitas variáveis. Agora no caso do menino Yeager, é diferente. Ele demonstra essa emoção incongruente em dois momentos. Justamente em duas situações onde existe um trauma para ele. Porque ele perde duas pessoas importantes. Na primeira vez, quando o titã da Dina Fritz acaba matando o Hannes, o Eren vai ficar paralisado e depois ele vai cair no chão e começar a gargalhar. Isso acaba até assustando a Mikasa que percebe isso, porém ela fica meio sem entender. E a outra mais recente é quando ele recebe a informação da morte da Sasha. E ele vai se lembrar de uma interação com a Sasha, ele abaixa a cabeça e começa a rir novamente. Só que dessa vez é menos explícita. Algumas pesquisas vão mostrar que o nosso corpo usa esse riso como um mecanismo de regular emoções. O neurocientista indiano Ramachandran, ele vai falar que isso pode ser resultado de um mecanismo de defesa cognitiva que vai reduzir a ansiedade. Ou seja, aquela risada pode surgir quando você está em um momento de vulnerabilidade. Que é algo claramente no caso do Eren. É como se você sentisse que aquilo pode te ferir e o seu organismo tenta desesperadamente descarregar essas emoções acumuladas. E isso pode fazer a pessoa sorrir e passar a mensagem que está tudo sob controle. Esse mecanismo na verdade está muito parecido quando por exemplo uma pessoa chora de alegria. E isso é chamado de expressão de morfa. Ou seja, ocorre o evento e essas emoções podem ocorrer ao mesmo tempo de forma organizada. Como eu falei, geralmente em uma situação de sobrecarga de emoções. E expressões dimórficas de emoções podem ajudar aquela pessoa específica a regular o seu sentimento. Ou seja, o Eren sentiu uma emoção extremamente carregada nesses momentos. E acabou por demonstrar um misto de emoções. Que causou ali até uma discussão se ele estava rindo ou chorando. Segundo o Connie, o Eren estava rindo. Mas a Mikasa é a prova que aquilo já aconteceu. E a Mikasa não tem o costume de verbalizar suas emoções para os outros. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Essas cenas só mostram o quanto esse personagem é muito afetado pelas emoções que o rodeiam. Não creio que o Isayama tenha colocado essa cena aleatoriamente. Ele queria transmitir uma mensagem sobre o Eren e faz todo o sentido psicológico. Ou seja, aquela expressão de frieza do Eren esconde muita coisa. E isso é só a ponta do iceberg. E curta, se inscreva, compartilhe para não perder a análise completa do Eren no futuro. Até mais!